Olá, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Zonin e nessa apresentação eu vou te mostrar uma oportunidade que vem transformando a vida de milhares de pessoas de uma forma muito rápida e resumida. Eu estou falando da Jean-Rosé, uma empresa com 26 anos de história, a número 1 em oportunidade de crescimento, tanto rentabilidade e credibilidade, além de essência, valores e princípios familiares. Nós trabalhamos com centenas de produtos de uso diário e recorrente, muitos deles que você já usa no seu dia a dia. Nós temos um negócio baseado em três pilares. O primeiro deles é o consumo de produtos. Esses produtos que você já usa no seu dia a dia, shampoo, condicionador, creme dental, sabonete íntimo, perfumaria, nós temos linha vegana, natural, embalagens sustentáveis e muito mais. E aqui você consome todos esses produtos com 40% de desconto. Exatamente isso. E se torna um consumidor inteligente. O nosso segundo pilar é o pilar da venda. Aqui você pode vender esses produtos incríveis e ganhar dinheiro vendendo produtos, além de participar de um clube de vantagens. Além disso, você pode indicar as pessoas para fazerem a mesma coisa. Quando você indica, você ganha bonificações. Simples assim. Nós temos dois tipos de bonificação. A primeira delas é o nosso bônus superação, onde você recebe sobre toda a pontuação gerada desses produtos, da sua equipe até o quarto nível. 10% no primeiro e segundo nível e 5% no terceiro e quarto nível, sem necessidade de qualificação e com compressão dinâmica. Ou seja, você recebe a partir da primeira pessoa do pedido inicial e também das recompras de forma vitalícia. O segundo e último bônus é o nosso bônus graduação, o famoso bônus das cotas, onde a Jean-Rosé separa uma parte do faturamento e divide com os qualificados do mês. Para ficar fácil de você entender, cada cota é avaliada em aproximadamente R$ 800,00. E como ouro com 5 mil pontos, você já recebe uma cota. Tem uma estimativa de ganho de R$ 1.300,00. E quanto mais você cresce, mais você ganha. Por exemplo, se tornando um diamante com 40 mil pontos, você recebe 8 cotas de R$ 800,00. Uma estimativa de ganho de mais de R$ 8.500,00 se você somar ao outro bônus. E além disso, você tem um horizonte de crescimento. Aqui, essa pontuação do produto se acumula. E não é se, é quando você vai ganhar as premiações. Com 20 mil pontos acumulados, você ganha um kit chamado Kit Renovit. Com 90 mil pontos, você recebe R$ 3.000,00 em dinheiro, equivalente a uma viagem para Buenos Aires. Com 200 mil pontos, você recebe R$ 4.000,00 em dinheiro, equivalente a um cruzeiro marítimo. Com 400 mil pontos, você recebe R$ 6.000,00 em dinheiro, equivalente a uma viagem para o Chile. E com 800 mil pontos, você recebe R$ 10.000,00 em dinheiro, equivalente a uma viagem para Cancun. E além dessa premiação em dinheiro, viagens, você também recebe ganhos em carros zero quilômetro. Exatamente isso. Porque não é se, é quando. Basta você continuar consumindo e vendendo produtos. Com 2 milhões de pontos acumulados, você ganha, conquista um HB20 zero quilômetro quitado no seu nome. E a última premiação é a difícil missão que você tem de escolher entre um Jeep Renegade ou um Toyota Corolla, com 4 milhões e meio de pontos acumulados. E a cereja do bolo da nossa premiação é o nosso Black Junk. Quando você chega, que é a última graduação da Jean-Rosé, você ganha um perfume exclusivo e vai ganhar royalties da venda desse perfume, porque ele vai para a linha da Jean-Rosé e vai ser vendido em todo o Brasil. Sabe a melhor parte? É que aqui tem um sistema de treinamento onde você vai aprender a fazer o negócio e você, enquanto aprende, ganha dinheiro, profissionais, capacitados, que vão ensinar a você o caminho para você viver o extraordinário. A melhor parte de todas, na verdade, é como começar. Porque aqui você começa a partir de uma compra inicial de 6 a 7 produtos, que são 100 pontos iniciais, que é o mínimo que você pede. Você pode pedir 100 pontos, 300 pontos, 600 pontos, ou até 1.000 pontos, que é esse que está aparecendo aí na sua tela agora. Você tem mais benefícios em produtos, em lucro, benefício do clube de benefícios, que é o clube dos Jean's, pontuação acumulada e muito mais. Mas lembre-se, a melhor forma de você começar é aquela que você mais se sente à vontade. Porque aqui na Jean-Rosé nós temos um negócio extremamente inclusivo e transformador. E a partir de agora você pode viver o extraordinário aqui junto conosco. Quer vencer? Vem para a Jean-Rosé!